Atenção ao João Vieira, apoio à esquerda, pode marcar a Frederico Maciel, o desfio e o golo, marca a equipa do Torriense. Conflito, Diego Raposo, recepção orientada, liberto, remato e golo, e que jogada, João Vieira, o rolamento ao segundo poste, e a finalização para o primeiro golo, é o ponteiro de canto para Frederico Maciel, acabecimento e golo, o Raposo é um dos estrelos da equipa, cruzamento e golo. Atenção ao Pedro, a de Torres Pedras, agora a aparecer ali pelo lado esquerdo, Maciel, o cruzamento, pode ser o segundo, e aí está. Cícero. Cá está a hipótese do segundo golo, e cá está. Para o banco de diferença, tudo em pé. Canto e Atenção ao João Vieira, o gol, desde o minuto 7 da altura em que o Patrick, e não por um resultado, e agora o Torriense com o remato. Também, é conseguir seguir aquilo que é o Raposo do jogo, e aqueles que... Atenção ao Pedro, a oportunidade para Godoy, está. Morar, corta o Torriense, tem bola para Maciel, entregar a bola para João Vieira, atenção João Vieira vai, levando a bola, pode marcar mais um, está João Vieira, atirou. Muita experiência de primeira liga. Excelente cruzamento do Felipe Cruz, aquele cruzamento é em barra, difícil para... está a dar um contributo muito importante na linha da frente da equipe que deu o Estrela Amador, ainda fazendo referência ao Simão Rocha. E eu não explico que ele falava desta semana na divisão do jogo. O Simão Rocha... Era um interessante este desafio da segunda liga. Diego, grande abertura. A bola para o Frederico. Ditla Soutra. Bacielo. Tena beleza? Basta 40. Eu também uma situação! Denarial de novo! Vai cantar nada nada. A bola para Maciel. A primeira luta ao pega. Lá vai Maciel. Vai encher o pé. E a relaxa. Mocá aí Maciel. O destaque da equipa do Corrientes. Ficou muito bem para... Um grande abertura. O lateral do Alça do Vitoral vai. Atenção ao Corrientes. À direita. Para ele ter que ligar para ele. Um remato. Está a passão de piano da equipa da casa. O tempo que consegue liberar-se bem. Frederico Maciel. Estende na frente. Para o jogo do Marcelo Alves. Vem aqui a sessão e o top de Maciel. O Zinho tem que fazer em cima. Para a procura de ouvir. O passe, pick up. Preparando o remato. Não faz ali muito bem o passe. Frederico Maciel, João Oliveira. Não faz o remato. Olha, mamãe. Tem um jogador. E eu não sei o que eu tenho que fazer. Estas decisões de Vitor Ferreira tanto também a ideia dessa acima. Porque vamos falar das coisas. Vamos passar para o Cícero. Quatro, viga sem bola. Fica mesmo sem bola. Atenção, quem é do Torrientes. Bom soberano da América. Frederico que faça. Atenção ao Pox. Diro 2, check. Estes são práticas. 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 A ver, que é nos há 1.11. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por favor, que é muito importante esta passada aí. Para que nos ajudas mantém atividade. A grande profundidade para a Sônia Vieira. A Sônia... A Sônia... A Sônia... A Sônia... A Sônia... O Cavaleinho vai entrar, o Balocatina, vamos ver o grande Pensa! E aí Tchau. Dine and fog, everything that we talked about still left for a reason Baby you were just the one playing, that's how I recall it If I love through these cutting strings, I don't even see love Staying up, I can't rest, 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 rest Don't gotta sleep, yeah, 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 best, 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 best Shorty can see, tit, tit, gang, you dead, 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 dead You should've seen this, plus some dollars on your head, 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 head Then I repeat it, it's the E and I can't do the spell drop It's been a long time, I swear I got out of front, remember when we sleep in a trap house We shop in New York, we shop in Miami, beggars, we gambling cash out They run for play tough, but we always ready and don't really see what the cap about Put some money on your head, 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 I feel all this Yeah, send them both legs on the snow, throw my dollars Tell them all to send a check, I'm the jet, yeah, I don't bargain Don't I taught you how to dress, this ain't less drippin' our heart, yo Way it be cold, look at my neck cause it's iced out I'm in the field, we goin' up, told him to cut all the lights out You want a problem, you better think about it Cause I come...